Olá, é da Estação de Ouro Preto que eu convido você a fazer um passeio com a gente. Nós vamos embarcar nesse trem até Mariana. A viagem dura cerca de uma hora, mas antes de seguir, nós vamos conhecer um pouquinho com a chefe de trem, Bruna Miranda. Bruna, como que o trem funciona? Olha, o trem é uma locomotiva elétrica e faz os passeios. Junto à composição, a gente tem uma Maria Fumaça, que funciona nos primeiros finais de semana de cada mês. Vamos mostrar um pouquinho do trem? Aqui a gente tem um vagão panorâmico, que é um vagão diferenciado, ele é todo em vidro temperado e tem ar-condicionado. E a gente tem os vagões turísticos convencionais, que são os vagões que são todos de madeira. Bruna, é uma locomotiva antiga? Isso, ela data de 1956, é uma locomotiva diesel elétrica, que foi fabricada nos Estados Unidos, em Illinois. Existe um ritual de segurança, né, antes do trem sair? Tem, tem todo um ritual que é feito e é cumprido pelo maquinista, pelo auxiliar, que é a verificação dos vagões, os freios e tudo, assim, referente à composição, tanto na máquina quanto nos vagões, para não oferecer nenhum risco aos nossos passageiros. O Eupídio é maquinista há 27 anos e agora nós vamos conhecer a cabine onde ele trabalha. Vou começar a mostrar para vocês aqui como que liga a locomotiva. Aqui os painéis aqui dela, aqui da bateria, chave de luz, bateria, chave geral, chave patrão. A gente vem, liga a bomba de combustível, liga o circuito de comando e liga aqui o staff que é a partida aqui. Assim que a maca ligar, ele já liga os faróis, as luzes internas e aguarda recobrir os aros aqui, o ar aqui nos manobras aqui. Aí, assim que ela completou o ar dela toda aqui, a gente vem aqui na chave, esse aqui, coloca ela para trabalho. A nossa viagem tem duração de aproximadamente uma hora, tá? Nós vamos descer 356 metros até a cidade de Mariana. Nesse percurso, a gente vai ver sítios arqueológicos, vamos passar por quatro túneis e vamos sair do cerrado e adentrar um pouco do que resta da Mata Atlântica. Uma boa viagem para todos. O vagão panorâmico é onde todo mundo prefere ficar, porque realmente dá para ver tudo, né, Bruna? Qual que é o momento da viagem que as pessoas mais se animam? A gente tem um paredão e, assim, é bem legal que você avisa do outro aonde você vai passar com o trem e é fantástico ver a altura que a gente desce. Dá para sentir, realmente, os 356 metros que a gente desce nessa viagem até a Mariana. Você, que já deve ter feito essa viagem muitas vezes, já se acostumou com a paisagem ou você ainda se encanta? É encantador. A cada nova viagem a gente descobre coisas novas, até mesmo por se tratar de uma mata bem fechada. Então, sempre a paisagem tem alguma coisa a mais. Às vezes está chovendo, é bonito a paisagem com a neblina. Se está o sol também, é muito bonito ver o céu azul. É legal, é muito legal o passeio. A Ingrid tem 16 anos, mora em Ouro Preto e está fazendo a viagem de trem pela segunda vez. Ingrid, o que você gosta nessa viagem? Ah, eu gosto muito de ver a paisagem, sabe? A natureza é muito bonita aqui. Tem cachoeira, os biomas, né? O tipo de mata que a gente vê é muito legal. Você me falou que da primeira vez você sentou do outro lado. Agora você fez questão de trocar. É, porque do lado de lá, eu não vi tanta coisa igual eu vou ver do lado de cá. Porque a vez que eu fui, quando eu sentei do lado de lá, os meninos viram cachoeira do lado de cá. Foi o que eu não vi do lado de lá. Qual que é o nome dessa cachoeira, Bruno? Cachoeira do Bigode. Ela é conhecida assim porque ela lembra um bigode chinês. É o ribeirão do funil e quando chega em Mariana ele vira ribeirão do carro. E a gente vai ver outra cachoeira. Ele vai acompanhando a viagem e o percurso inteiro. Agora a gente está em outro vagão que foi restaurado e lembra como era o transporte de passageiros no século XIX. É um vagão bem antigo, né? Isso. Ele é todo em madeira e ele traz as características. Por exemplo, o banco dele vira de acordo com o que está seguindo o trem. Então, se o trem está indo para Mariana, ele vai em uma posição. Se ele está voltando para Ouro Preto, a gente vira e ele vem em outra posição. Esse é um dos trabalhos do chefe de trem, que é cuidar da composição. A Bruna é chefe de trem há um mês, mas a história dela, da paixão pela ferrovia antiga, né, Bruna? Começou com seu pai. Isso. Meu pai era ferroviário e começou na faculdade através de um estágio e com todo já tem três anos na função. Desde o estágio até a contratação na empresa. O que você gosta na sua profissão? Olha, é o trazer e levar a cultura e o relacionamento com as pessoas. Porque sempre quem vem deixa um pouco de história e quem vai leva um pouco da nossa história também, através dos trilhos e do relacionamento pessoal com as pessoas. A professora Márcia é que está coordenando essa turma que está viajando aqui hoje, né, professora? A gente vê que em vários momentos as pessoas não dão conta de ficar sentadas e levantam para ver a paisagem, né? Curiosidade, pelo que é bonito. É, na verdade, eles estão aproveitando a viagem e aproveitando para identificar os biomas. O objetivo da nossa viagem é que eles conheçam alguns biomas, que no caso a Mata Atlântica e o Cerrado. É uma viagem aqui que dá para você aproveitar bastante coisa para ensinar. Com certeza. Os meninos estão fazendo uma aprendizagem agradável, de uma maneira diferente. Aqui a paisagem já muda um pouquinho, né, Bruna? Isso aqui já é resquício de Mata Atlântica. Já fica uma mata mais fechada e já dá outro ar para o passeio. O que mais que a gente vê nesse trecho aqui? Olha, tem cachoeiras. Daqui a pouco a gente começa a visitar um pouco da cidade de Mariana também, com a arquitetura histórica, as igrejas e tudo mais. A gente percebe que os túneis são bem estreitos, né? É uma coisa da engenharia da época. Isso, é característico mesmo da Estrada de Fé Central do Brasil, porque a engenharia não era tão aprimorada como hoje. Então, se você observar, dá para passar um único trem de cada vez e, geralmente, ele era bem feito visando a questão da Maria Fumaça, que era bem menor do que as máquinas que a gente tem hoje. Mata Atlântica Mata Atlântica Mata Atlântica